Oi gente, pra quem não me conhece, prazer, eu sou Vinícius, trabalho com navio de cruzeiro há 5 anos e eu vou mostrar um pouquinho como que é a semana, a rotina dentro de um navio de cruzeiro claro que cada um tem as suas experiências e eu trabalho dentro das lojas do navio então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como funciona a minha semana como eu disse, esse aí sou eu, Vinícius e eu sou responsável pela parte das bolsas do navio, tais quais como os acessórios de couro como cintos, carteiras, bolsas e tudo relacionado e óculos mas vamos começar lá no nosso dia de embarcação, que é o que é o nosso primeiro dia do navio onde a gente tem que fazer bastante coisa é o nosso dia mais pesado porque ao mesmo tempo que a embarcação dos passageiros também a gente recebe coisa pra reabastecer a loja e a gente chama isso de loading e aqui tô eu desembarulhando toda a mercadoria que eu recebi depois a gente foi descansar um pouco, tomando um banho e se arrumar pra começar a trabalhar 5 horas da tarde observação, a gente tava fazendo esse load nos pacotes aí desde as 9 horas da manhã mas nem só de trabalho tripulante vive, viu gente porque ó, a gente tem dias de festa, a gente tem dias de praia a gente tem dias de comida boa tudo, tudo, tudo claro, quando a gente tem nosso tempo livre pra gente se divertir a gente aproveitar, sair, curtir, fazer tudo de bom porque a vida à borda é isso, né tem os seus altos e baixos e a gente tem que balancear as coisas porque além do nosso trabalho, esse local também é a nossa casa então a gente vai viver aqui por 7 meses então a gente tem que cuidar muito bem desse local como se fosse a nossa casa, o nosso quarto ainda assim lembrando das nossas responsabilidades de voltar ao trabalho porque o dia ainda não acabou não o dia vai até 11 horas da noite pra gente e a gente vai trabalhar sim olhando de fora parece o trabalho dos sonhos viajar o mundo, ganhar em dólar mas a gente esquece também que tem que lidar com a saudade diária da nossa casa, dos nossos familiares, dos nossos cachorros, dos nossos pertences de tudo, porque você vai viver nesse barco por 7 meses 7 meses quais vão ser inesquecíveis na sua vida você vai criar muita memória você vai criar vários laços viver várias emoções viajar bastante então quando você for pra sua cabine dormir colocar sua cabeça no travesseiro você vai ver que todo aquele seu esforço que você fez valeu a pena que o próximo dia é apenas um novo dia para alguns, um dia a mais para outros, um dia a menos é isso, um beijo e até o próximo